Estrada Corradão no bolso da usina Ipochuca Uma chuvazinha para baixar a poeira e as canas nascerem a contento Corradão no bolso que liga a cidade de Ipochuca, a BR-232 Essa rodovia é uma PE, mas no momento eu esqueço o nome dela É conhecida pelos caminhoneiros que puxam swap, que evacuam swap de cordão no bolso Que é de curva, curva acentuada E nós guarazando nos canaviais de Pernambuco Desta feita usina Ipochuca Estrada cinosa, escorregadinha Olha Estamos nos aproximando do Engenho Maranhão A viagem A hospedagem Dos trabalhadores A nossa lateral aqui é o Rio Ipochuca É isso aí Vamos dar um flash aqui No Rio Ipochuca Ainda tem, apesar de estar um tanto quanto poluído Aqui é o trela, o trela do Engenho Maranhão Passar a ponte Que cruza o Rio Ipochuca Ponte grande, estreitinha Especialmente para os canaveiros Um 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 Obrigado.